E em Alfenas, uma mulher de 46 anos ficou ferida ontem à tarde, depois que a moto que ela pilotava bateu em uma caminhonete. O acidente aconteceu no cruzamento no centro da cidade. A motociclista foi socorrida pelos bombeiros e levada para o hospital. Ela teve uma fratura no ombro e escoriações pelo corpo. Já o motorista da caminhonete não ficou ferido.